E aí, esse é o tio, mas tá de volta Te falei que essa garota é malvada É especialista e tira brava, não acertada Vaga de santa, toda creda Tá chamando atenção quando o barulho dá que dada Eu bado pro que ela faz quando eu comecei a brincar Eu bado pro que ela faz quando eu comecei a brincar Eu bado pro que ela faz quando eu comecei a brincar Eu bado pro que ela faz quando eu comecei a brincar Eu te falei que ela é louca, disparada Eu bado pro que ela faz quando eu comecei a brincar Chama as amigas, enche a cara Quando tá doidona, eu sei que coisa é do que cara Eu bado pro que ela faz quando eu comecei a brincar Eu bado pro que ela faz quando eu comecei a brincar Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito.